Ah, achei que era pra mim entrar, pô, um pouco de fome aí Tá zero bala já Ah, tranquilo 1x0 pro Azul Boa, Azul Boa Estralou o negócio aí Boa noite, boa noite Ô, Gu Chego, beleza Vamos juntos Ficamos pra segunda Amara que eles botem 40 minutos aí, pelo menos 10 minutos pra esquentar, se for meia hora é pouco Vai embora, vai embora, vai embora